Todos os dias, show preferido. Carveados no carvão, frango assado na brasa e outras iguarias, instrumentos a visitarmos. Agora todos os dias, por 12 horas, às 14h30, às 17h30, às 21h, com o contato 210-802-048 ou 915-282-115. Largo o canto do sismo nº 7, 2860-416, na Moita. O canto do sismo nº 7, 2860-416, na Moita.